Já pensou você torcendo na melhor e mais bonita arena de futebol do Maranhão? O novo estádio Frei Epifânio agora é uma realidade para times profissionais e amadores de Imperatriz. Abrem-se as cortinas, a bola vai rolar, e o futebol campeão da terra do Frei recebe do governo do estado seu grande palco. Tecnologia, conforto e segurança a serviço do povo, porque governar é cuidar das pessoas. Governo do Maranhão. Governo do Maranhão.